Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãs. Boa noite a todos os mestres, as mestras, os sacerdotes, bandistas, quimbandeiros, candomblesistas, satanistas, luciferianos, feiticeiros, magos, bruxas, simpatizantes e afins. Boa noite, boa noite, boa noite ao grande mestre João, mestre Batista, boa noite, enfim, ao grande irmão Lopos, a todos os irmãos e irmãs de fé. Meus irmãos, eu vou tentar esclarecer aqui algumas questões que infelizmente ainda tende a pairar sobre as nossas cabeças. acerca de Lucifer, acerca de Satã, acerca de Chu, acerca de Orixás, enfim, dá uma luz para os irmãos, para ver se consigo clarear ou sanar a expectativa ou a sede de conhecimento, conhecimento dos irmãos. Eu vou começar pelo lado da magia, porque hoje o que tende mais a procura em grupos de WhatsApp é essa questão da magia, umbandistas procurando a magia, quimbandeiros procurando a magia, candomblesistas procurando a magia, bruxas procurando a magia, feiticeiros procurando a magia, satanistas, luciferianos e afins. Todos eles procurando a magia. Mas o que é magia? Magia, saindo um pouco aí da etimologia, tá? Mago, o que é etimologia? Etimologia é a origem dos nomes e os seus significados. Saindo um pouco dessa área da etimologia, entrando apenas no conceito magia. Magia é a transformação de algo, como se fosse a união perfeita da alquimia. Quando você pega um produto e funde, mistura, une ele com outro produto e você faz surgir aí um terceiro produto daqueles dois elementos que os irmãos fundiram, uniram. Então, magia nada mais é do que transformação. Transformação do que, mago? transformação da nossa realidade. Isso é magia. Então, entrando aí nesse conceito de magia, nada mais é do que a transformação da nossa realidade. Isso é o que a gama vem procurando hoje. E independente das classes de pessoas que existem hoje, sejam elas que possuem um poder requisitivo alto ou baixo, hoje em dia, todos estão à procura aí da magia para a transformação da sua própria realidade. Então, magia nada mais é do que transformação da nossa realidade. Eu vou começar hoje, ou vou começar agora, falando sobre essa coisa aí de Satã, porque, na verdade, há uma confusão danada nessa questão de Satã, quem é Satã, o que é Satã, aonde está Satã, qual é o poder de Satã, como Satã influencia na nossa vida. Meus irmãos, a expressão Satã, o Shintem, o Shintet, o HaShintem, é apenas uma força expressiva. Não tem nada a ver com algo demoníaca, não tem nada a ver com algo diabólico, não tem nada a ver com algo possessivo. Satã não é, nunca foi e nunca será nada, absolutamente nada disso. Mas, mago, eu tenho visto por aí, em grupos de WhatsApp, pessoas oferecendo pactos com Satã, feitiços com Satã, trabalhos na força de Satã. Meus irmãos, atendo-se ou atendo-se a esta expressão, voltando o pensamento para esta expressão, Satã, ele vem ao longo do tempo permeando sobre a Terra. E de vários ângulos, de várias visões, você vai ter sempre aquela figura negativa. Por quê? Porque Satã, literalmente, é, como eu posso dizer, uma força, uma vibração mais densa, complexa. Mago Kamael, onde surgiu esta coisa aí de Satã? Por que as pessoas hoje tendem a falar que eu sou satanista? Eu faço pacto com Satã? Eu sou filho de Satã? Ora, meus irmãos, todas estas coisas são apenas conceitos. Talvez o indivíduo, ele ou ela, o sacerdote, a sacerdotisa, o Baba Lorixá, a Yalorixá, e talvez alguns irmãos que estejam migrando de religião, migrando de vertente pela ilusão. Eu vou repetir, pela ilusão de querer algo fácil, acaba optando pelo satanismo. E vai achando que Satã vai suprir aí todos os seus desejos, seu ódio, sua raiva e o desejo de vingança. Porém, para que eu, o Mago Kamael, não possa se estender muito nesse assunto, eu posso dar umas indicações aos irmãos, às irmãs de fé, para que esses próprios irmãos possam chegar aí em um conceito, em um consenso ou em um bom senso, melhor dizendo. No Egito Antigo, havia um Deus, um Deus chamado Sete. Sete, ele era um Deus noturno, um Deus da noite, um Deus das trevas, um Deus da escuridão, um Deus da obscuridade. Mas até esse conceito de trevas, escuro, escuridão, obscuridade, é um conceito inteiramente humano. Então, os egípcios adoravam ao Deus Sete. Os hebreus, lembrando que há uma diferença entre hebreus, israelitas e judeus. Quando Abraão, Abraão, aquele Abraão bíblico, Mago, Abraão existiu? Não sei. Mago, Abraão, ele permeou sobre esta terra? Não sei. Cada um tire as suas próprias conclusões. Mas, contudo, os hebreus, Abraão, quando ele sai da terra de Ur dos Caldeus, não Ur com U e Z no final, mas sim Ur dos Caldeus, ele vai habitar nas terras de Hebron, nas terras da Mesopotâmia. E lá, ele acaba tendo dois filhos, Ismael, que foi filho de uma escrava egípcia chamada Agá, e o segundo filho chamado Isaac, ou Itshav, em hebraico. Abraão despede o seu filho com a escrava no meio de um deserto e fica apenas com o seu filho chamado Isaac, filho legítimo, com Sara, ou Saraí, sua esposa. Desses dois filhos, nasceram-lhe de Isaac, filho de Abraão, nasceram-lhe Jacó e Isaú. Esse Jacó, que nasceu de Isaac, que era filho de Abraão, ele teve dez filhos. Que mais tarde ficou sendo conhecido como as dez tribos de Israel. Foi contado como doze tribos por causa dos dois filhos de Yosef, ou seja, de José. Então, as dez tribos eram Rubem, Simeão, Judá, Isaacá, Zebulon, Efraim, Dan, Azer, Jade, Naftali, Manassés, entre outros. Quando Jacob ou Jacó, ele está de frente para o Val de Jaboque, não é Vale de Jaboque, porque em Jaboque não tem Vale, tem um Val. Então, quando ele está de frente para o Val de Jaboque, um Malhar, Malhar é anjo, em hebraico, é um mensageiro. Então, um mensageiro, um Malhar, um anjo, aparece diante de Jacó e começa a trocar ali palavras com ele. Quando o Malhar, o anjo, está conversando com Iacóv, Mago, por que o senhor fala Iacóv? Eu falo Iacóv porque no alfabeto hebraico não existe a letra J. A letra J é substituída pela letra Ipsilone ou Ipsilone. Então, o Ipsilone ou Ipsilone em hebraico é pronunciado Yod. Yod, Yod, Y, ou D mudo no final. Yod. Esse Yod, então, está no lugar da letra J. Então, não existe Jacóv, é Iacóv. Não existe Jesus, é Iessus. Não existe Jeroboão, é Yerojuan. Não existe Jeová, é Yehová. Não existe Jó, é Yod. E assim sucessivamente. Por isso, eu pronunciei o nome Yacóv e não Jacóv. Porque no alfabeto hebraico não possui a letra J. Ok? Ok. E sim a letra Y, que em hebraico pronuncia-se Yod. Então, Yacóv, de frente para o Val de Jabó, conversando com o Malar, com o anjo. O Malar, o anjo, pergunta para Jacó ou para Yacó. Shem, Arol, como é o seu nome? Você, como é o seu nome? Perdão, eu vou corrigir. O Malar, pergunta para Jacó. Atá, Atá, é você em hebraico. Atá, Arol, você, como se chama? Ou você, como é o seu nome? Então, Yacóv diz para o Malar, para o anjo. Shem, Ha, Arol, Yacóv. O meu nome é Jacóv. Então, o Malar dá a sua réplica dizendo Atá, Shem, Ha, Arol, Yacóv. Atá, Shem, Yisrael. Ou seja, você não vai mais se chamar Jacóv. Você vai se chamar Yisrael. Esse nome, Israel, também possui dois significados. O primeiro significado de Israel é Ish, Ish, I, S, H. Pronuncia-se Ish. Ish é homem em hebraico. E Ishá é mulher em hebraico. Por exemplo, Ishá-tová. Tová é bonita, linda em hebraico. Ishá-tová, mulher bonita, mulher linda. Ishá-tová, homem bonito, homem lindo. Então, Ishá-tová, em hebraico, é homem. Ishá, em hebraico, é mulher. Então, o Malar, o anjo, diz Você não vai mais se chamar Yacóv. Você não vai mais se chamar Jacóv. Você vai se chamar Ishá-tová. Ishá-tová, homem. Ha, é D em hebraico. D-E. Ishá-tová. Esse L também possui dois significados. L, fenício. E L, em inglês, a letra L. A letra L, em inglês, pronuncia-se L. Então, Ish, homem. Ha, D, L. Deus, fenício. Então, você não vai mais se chamar Jacóv. Você vai se chamar Ish-ra-el. Homem de Deus. A segunda interpretativa, narrativa, expoente do nome Israel É uma junção, uma tentativa de acoplação, fusão dos nomes de deuses, deuses egípcios e deuses fenícios. Por exemplo, Ish, não é Ish, é Isis. Quem é Isis? Isis é a deusa. É do Egito. Ra. Quem nunca ouviu falar do deus Ra. E o El, deus fenícios. Isis-ra-el. Uma junção. Uma junção. Uma junção. Uma união. Uma fusão. Uma acoplação. Uma aglomeração de nomes. Entende? Em louvor às divindades de várias culturas. Isis-ra-el. Is-ra-el. Entende isso? Então, neste diálogo com o Marla, Jacó, ele deixa de se chamar Jacó ou Iacov e passa a se chamar Israel. Dali, já não são mais hebreus, são israelitas ou israelenses. Esses dez filhos, mais dois, sendo dois de Ossé, ficaram sendo conhecidos como as doze tribos de Israel. No reinado do rei Davi, quando Isshahul, ou Isshahul, Saul, o rei Saul, primeiro rei, segundo a crença de Israel, ele peca contra o eterno, então, Hashem levanta Davi como rei de Israel. Depois do rei Davi, o reinado passa para o rei Salomão. Do reinado do rei Salomão, passa para o reinado do rei Roboão. Esse rei Roboão, que era filho de Salomão, neto de Davi, bisneto de Gessé, tatra-neto de Obed e tatra-tatra-neto de Moais, ele acaba também prevaricando, segundo a crença popular, e pecando contra o eterno, o Deus dos israelitas ou o Deus de Israel. Então, segundo a crença popular, esse Deus de Israel levanta-se quem? Levanta-se Isaac, rei do Egito, que invade Jerusalém e faz ali as divisões das tribos. Dez tribos e meia para o lado norte, com capital em Samaria, a qual ficou sendo chamado de Samaritanos, e as outras duas tribos e meia para o lado sul, com capital em Jerusalém, ou com capital em Erudá, em Judá. Aqueles que nasceram em Judá ou em Erudá, ficaram sendo chamados de Judeus. Então, são hebreus de Hebron até Jacó ou Iacov, israelitas de Jacó até o rei Roboão, e judeus remanescentes, nascidos de Judá. Então, explicado aí, esse contexto de, como eu posso dizer, esse conceito aí de Shainten, Satã, no hebraico, é uma junção das três letras do alfabeto hebraico. Algumas expressões, em vez de usar o TET, usa o TEM. Daí nasceu o Satã. Mas esse Satã é uma força astrológica de Saturno. Por isso, os Yehudins, os judeus, adoram ao Criador no dia do Shabat, no Sabat ou no Sábado. Quem é o governante do Sábado? Saturno. Quem é Saturno? Sete. Quem é Sete? Shainten. Quem é Shainten? Satã. Entenderam, meus irmãos? E esta força de Saturno, quando há a regência de Saturno, o clímax, o ambiente, literalmente, tende a ser mais pesado, mais denso, mais propício, por um lado, vou dizer assim, negativo. Então, quando os irmãos quiserem trabalhar nas forças de Satã, os irmãos têm que trabalhar que dia? No Sábado, na hora de Saturno. Por isso, se estuda astrologia, astronomia e horas planetárias. mago, eu quero adorar a Satã. Como eu faço para adorar a Satã? Ora, meus irmãos, tem um livro muito bom que eu vou indicar para os irmãos estar se informando melhor, até porque em grupos de WhatsApp nós não podemos falar abertamente. tem um livro chamado Dogmas e Ritual de Alta Magia, de um magista, de um escritor, chamado Eliphas Levi. Outro livro também que eu posso indicar aos irmãos é um livro de Papos, o grande filósofo Papos. o nome do livro chama-se Tratado de Ciências Ocultas 1 e 2, porque são divididos em dois volumes, o volume 1 e o volume 2. Tratado de Ciências Ocultas de Papos, o filósofo Papos. Ok? Ok. Então, os irmãos vão se informar melhor. Para os irmãos realmente conhecer quem é Satã, o que os irmãos vão ter que estudar? Primeiro, etimologia. Mago, o que é etimologia? Etimologia é a origem dos nomes e os seus significados. Segundo, para os irmãos conhecerem e entenderem o que é ou quem é Satã, vai ter que estudar mitologia. Todas as histórias dos mitos, mitos ou histórias que o povo conta, histórias que o povo acredita, etc., coisa e tal. Outra coisa que os irmãos vão ter que estudar também é teosofia. Mago, o que é teosofia? Teosofia é a cientologia que menciona, que faz fusão, alusão aos mais de 2.758 deuses. Tá bom, meus irmãos? Hoje, nós temos várias vertentes aí do satanismo. O mais conhecido das linhagens ou dos segmentos do satanismo é o segmento de Anthony Larry ou Anthony Lave ou Lavey. Este Anthony Larry ou Anthony Lavey ou Anthony Lavey, ele era um plesbítero, tá? Ele era um plesbítero de uma denominação cristã. Contudo, a sua formação profissional, ele era fotógrafo e pianista. E como naquela época era comum chamar músicos para tocarem em casas noturnas, eu não sei como chama aí nos estados que os irmãos moram. Aqui em Atibaia, na cidade onde eu moro, no estado de São Paulo, fala-se casas noturnas, boates, zona, puteiro, etc. coisa e tal. Então, este Anthony era pianista e foi convocado, era chamado para tocar nas casas noturnas. Ele não se desprendia da sua máquina fotográfica. E ele começou a perceber que os padres, os pastores, os bispos, os apóstolos, os diáconos, os mestres e os evangelistas cristãos frequentavam o puteiro, a zona, o prostíbulo, as casas noturnas, as boates, etc. coisa e tal. E ele começou a fotografar. Revoltado com a vida e revoltado com aqueles líderes religiosos, Anthony resolve fazer uma coisa esplêndida. Então, ele diz, quer saber de uma coisa? Eu vejo que esses cristãos, falar cristões é errado, é cristãos. Eu vejo que esses cristãos andam pregando ou apregoando aquilo que não vivem e não vive aquilo que prega. Entenderam? Eu vou montar uma igreja totalmente contrária à igreja cristã, seja ela protestante, seja ela ortodoxa ortodoxa ou seja ela católica romana. Então, Anthony abre a igreja de Satanás ou a igreja de Satã. Se no cristianismo não era permitido um homem ter duas mulheres, no satanismo era permitido. Se no cristianismo não era permitido o uso de entorpecentes de drogas, no satanismo é permitido. Se no cristianismo não é permitido o sexo oral, o sexo anal, no satanismo é permitido. Se no cristianismo não é, se no cristianismo tem o símbolo da cruz, no satanismo usamos a cruz inversa. Se no cristianismo tem o pentagrama, estrela de cinco pontas, no satanismo tem a estrela inversa. Se no cristianismo tem a missa, o culto, os dias de adoração, no satanismo tem a missa negra. Então, o que é satanismo de fato? Nada mais é do que uma réplica, uma cópia do cristianismo, porém, tudo inverso. Se no cristianismo o pessoal usa branco, no satanismo nós vamos usar preto. Lembrando também aos irmãos que o satanismo é uma religião. o satanismo não é uma filosofia de vida, o satanismo é uma religião. Ok? Ok. Mago, e a questão de Lucifer? Lucifer, o anjo caído, Lucifer, o anjo que caiu do céu, Lucifer, o anjo que pecou contra Deus, Lucifer, o príncipe do inferno, meus irmãos e minhas irmãs de fé. Este pecado, pecado contra Deus, essa questão de inferno, salvação, tudo ideologia religiosa. Lucifer nunca pecou contra Deus, nunca houve guerra nenhuma, nunca houve batalha no céu, nunca houve queda angelical nenhuma, tudo ideologia religiosa, tudo conceitos políticos e religioso. O luciferianismo não é religião, o luciferianismo é uma filosofia devida, devida, ah, eu sou luciferiano, eu coloco o pau para quebrar, eu mato todo mundo, eu sou fodão, eu sou bombástico, eu faço e aconteço. Mentira, você não é um luciferiano, você apenas está perdido e confuso sobre, de fato, quem você é. na verdade, você é aquele que perdeu a identidade e precisa se encontrar, precisa se achar, precisa reestabelecer os seus próprios conceitos, entende? Quem é lucifer, de fato? Lucifer é a a a a esfera oculta da árvore cabalística. Mago, quais são as esferas da árvore cabalística? Começando por Malchut, que é o reino terreno, passa por Yesod e assim prossegue Chod, Nitzach, Tzperech, Gevurach, Chesed, Binach, Chokmach e Keter. Entre essas esferas, entre Gevurach, Chesed, Binach, Chokmach, tem uma esfera oculta chamada Daz. Daz é uma expressão em hebraico para consciência. Esta consciência é um nível tão alto que se torna um tribunal. Quando o magista, quando o ocultista, ele chega em Darte, consciência, ele expande a sua gnose, ele expande a sua luz. Luz não é uma lâmpada acesa, luz não é o sol, luz não é uma vela acesa, luz não é o dia, luz é conhecimento. entende? Então, luciferiano, alguém que é luciferiano, é alguém que possui o conhecimento sobre a umbanda, sobre a quimbanda, sobre o candomblé, sobre o voodoo egípcio, voodoo cubano, voodoo haitiano, astrologia, astronomia, herminêutica, homilética, pneumatologia, teologia, teosofia, mitologia, enfim, o luciferiano é aquele que possui o conhecimento em quase todas as questões religiosas e filosóficas da vida. Por isso que o luciferianismo não é uma religião. o luciferianismo é uma filosofia de vida. O nome, a expressão lucifer vem do greco latino luxi para luz, conhecimento, fiere, fierre, fieros, ferre, luxifiere ou lucifer. Fiere significa porta, portar, portador. Então, lucifer é o portador da luz, aquele que porta o conhecimento. Para o luciferiano que quer ter mais conhecimento sobre o que é ou quem é lucifer, eu indico um livro deixa eu ver se eu me lembro o autor do livro. O livro chama-se Revolução Luciferiana. Quem tiver oportunidade de comprar esse livro, o livro chama-se Revolução Luciferiana, do autor Adriano de Camargo Monteiro. Tá bom, meus irmãos? Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre Lucifer, eu indico esse livro aí do Adriano de Camargo Monteiro. O nome do livro é A Revolução Luciferiana. Lá vai ter várias etimologias, como surgiu, de onde veio, dos latinos, dos hebreus, dos fenícios. Outro livro também que eu indico aos irmãos é o livro do Febre de Oliveira. É só os irmãos pesquisarem na internet para comprar ou baixar algum PDF o livro Febre de Oliveira. Eu indico aí para os irmãos e os irmãos vão ter uma conclusão melhor sobre Lucifer, Satã e todas essas coisas. Vou voltar a repetir. Lucifer nunca caiu do céu, nunca pecou, nunca foi rei do inferno, nunca é príncipe do inferno e nem nada, absolutamente nada destas invencionices. Mago, e na questão dos irmãos que incorpora Exu? e os Exus do médium ou da médium diz que trabalha com o diabo. Bom, meus irmãos, no africanismo não existe Satanás, não existe diabo, não existe demônio, tá bom? então se o médium começa a dizer o meu Exu trabalha pro diabo, o sacerdote, o pai de santo, a mãe de santo desse médium deve chamar esse médium de canto e explicar, claro, sem constrangê-lo que no africanismo não existe Lucifer, no africanismo não existe Satanás, no africanismo não existe diabo, no africanismo não existe demônio, no africanismo não existe inferno, no africanismo não existe anjo caído, entende, meus irmãos? então esse médium que diz que trabalha com Exu com Pombogira e o seu Exu e a sua Pombogira serve ao maioral, ao príncipe do inferno, esse médium tá precisando de orientações. Mago, o que é inferno? Bom, deixa eu explicar o que é inferno. etimologicamente a palavra inferno ela tem as suas colocações, as suas interpretações etimológicas, por exemplo, inferno em hebraico, existem duas narrativas interpretativas para inferno em hebraico, primeira expressão é Seol segunda expressão é Gena não é Gena porque no alfabeto hebraico não se fala G se fala G de gato então não é Gena é Gena então aí no hebraico existem essas duas expressões Gena e Seol em hebraico no grego também existem duas interpretações é Hades e Tártaro esse Tártaro possui sete nível para os sete pecados capitais em inglês o nome inferno pronuncia-se hell tanto o dicionário de língua portuguesa como o dicionário wingleth que é o melhor dicionário do mundo ou hoje da atualidade traduz a palavra inferno por sepultura então o que é inferno inferno nada mais é do que sepultura mago então não existe esse negócio de eu tenho que aceitar a Jesus senão eu vou para o inferno não não existe porque os próprios evangélicos cristãos ortodoxos protestantes ou romanos estão mortos e continuam morrendo e continuam indo para o inferno por que porque inferno nada mais é do que sepultura entendeu meus irmãos mago mas e a questão do pecado meus irmãos o pecado não existe nunca existiu e nunca vai existir a palavra pecado em grego se fala armátios por isso se estuda-se ou estuda-se armateologia o que é armateologia mago a palavra armateologia é a cientologia que estuda o pecado entendeu pecado a palavra armateologia ou armátios é pecado em grego a palavra pecado em latim pronuncia percatum a palavra percatum significa errar o alvo errar a direção e errar o caminho aí eu pergunto para os irmãos o que é errado para os irmãos o que é certo para os irmãos qual o caminho o que é erro para os irmãos quem é o juiz que vai julgar entre certo ou errado qual é a visão a concepção desse juiz que está julgando entre certo e errado então certo e errado é uma concepção pessoal por exemplo aquilo que é certo para mim pode não ser certo para os irmãos e aquilo que é certo para os irmãos pode não ser certo para mim errar o alvo que alvo errar o caminho que caminho errar a direção que direção então esta questão do pecado armátios percatum não existe isso é uma concepção religiosa para manter pessoas aprisionadas a religiosidade mago mas e o diabo bom vamos lá a palavra diabo em latim é diabolus o que é diabolus a expressão diabolus ou diabolus literalmente significa adversário adversidade contrário entenderam meus irmãos adversário adversidade contrário por exemplo eu estou com planos de comprar uma casa nova aí os irmãos falam ah mago se eu fosse o senhor eu não comprava não o que os irmãos são diabo por quê porque está se opondo está sendo um opositor está sendo contrário a minha visão a minha ideologia e ao meu pensamento ao meu plano de vida e ao meu plano arquitetônico outro exemplo mago eu quero trocar de carro eu quero mudar de vida e de repente eu falo não não faz isso não não é a hora não é o momento o que eu sou eu sou o diabo por quê diabo não é uma pessoa física visível diabo não é um ser espiritual diabo é uma força de expressão que significa adversário adversidade opositor oposição entenderam agora meus irmãos então esta questão do diabo nada mais é do que uma força de expressão nada mais além disso mago mas a questão do demônio vamos lá etimologicamente a palavra demônio vem de digim o que é digim digim literalmente significa gênio sabedoria conhecimento intelectualidade ciência conhecimento consciência entende então demônio nada mais é do que digim digim por sua vez nada mais é do que gênio então as vezes a pessoa fala você é o demônio sim você realmente é o demônio por que? porque você é sábio porque você é inteligente porque você é intelectual porque você tem um espírito científico porque você tem um espírito aventureiro um espírito explorador você quer saber você quer buscar você quer origens você quer fontes e você é um profundo buscador então realmente você é um demônio por que demônio? porque demônio é digim o que é digim? digim é gênio ah você está endemoniado é lógico que você está endemoniado todo todo aquele que busca conhecimento vai ficar endemoniado por que? porque você vai ser uma pessoa culta porque você vai ser uma pessoa inteligente porque você vai ser uma pessoa intelectual e você vai fazer a diferença no meio da sociedade você é culto você é intelectual você é sábio você é inteligente então você literalmente é um demônio um digim um gênio bom meus irmãos eu espero que possa ter ajudado os irmãos a entender um pouco mais sobre todas estas questões mago tem uma expressão que os satanistas usam que até hoje eu não sei o que é a expressão Shem Ham Porash o senhor pode explicar para mim o que significa Shem Ham Porash sim eu posso explicar para você o que significa a expressão Shem Ham Porash ou Shem Hame Porash ou Shem Hame Forash a expressão Shem Ham Porash Shem Hame Porash ou Shem Hame Forash é o seguinte um dia Mos Rabino Moisés o Rabino ele está perambulando errantemente sobre o meio do deserto e de repente ele vê uma sarça ardendo em fogo e não se consome a crença popular diz que determinado Deus crença popular diz que um determinado Deus diz para ele olha volta lá no Egito e fala para o faraó que eu quero que ele libere o meu povo aí Mos Moisés em hebraico Rabino Rabino Moisés ou Rabino fala para aquela força mas o nome de quem quem é você qual Deus eu vou anunciar o Deus Anubis eu vou anunciar a Deusa Isis eu vou anunciar o Deus Ra eu vou anunciar qual Deus eu devo anunciar eu devo anunciar o Deus El dos Fenícios eu devo anunciar Hopala dos Incas eu devo anunciar Krishna eu devo anunciar Buda eu devo anunciar qual é o Deus Dionísios da Grécia qual Deus eu devo anunciar então segundo a crença popular esse Hashem Hashem é eterno em hebraico Hashem o eterno diz para Mos Rabino Moisés o Rabino Shem Ram Porash diga ao povo Shem Ram Porash o que é Shem Ram Porash O nome que é sobre todo o nome que hoje você lê e interpreta como eu sou diga ao povo que o eu sou enviou até vós aí surgiu as expressões eu sou eu sou o que sou sou o que serei e estou aqui para me manifestar quem eu sou Shem Ram Porash eu sou o nome que é sobre todo o nome mago mas os satanistas nos seus rituais eles falam Shem Ram Porash no final de seus trabalhos bom os satanistas os luciferianos que usam essa expressão achando que estão invocando aí o príncipe do inferno o rei dos demônios o anjo caído literalmente precisa urgentemente de um curso de umas aulas de etimologia tá bom meus irmãos espero poder espero que possa ter ajudado aí os irmãos na compreensão se os irmãos quiserem saber um pouco mais sobre Orixás procurem o canal do Baba King acho que o canal dele vai ajudar e muito os irmãos a entenderem aí sobre Orixás se os irmãos quiserem saber um pouco mais sobre a Kim Banda procurem o canal João do Exu Veludo do Mestre João tá bom se os irmãos quiserem saber um pouco mais sobre a formação da Bíblia o Canom a Vulgata Latina como a Bíblia chegou até suas mãos procure o canal do Padre Paulo Padre Paulo alguma coisa não lembro o nome do Padre eu só sei que é Padre de alguma coisa não sei se é Padre Paulo Cardoso Paulo Marcelo Paulo Ricardo lembrei o nome do Padre procure o canal aí do Padre Paulo Ricardo tá bom meus irmãos e para os irmãos que são magistas magistas procure o canal do irmão Deodébio eu vou postar aqui alguns canais para os irmãos também já irem aí aperfeiçoando os seus conhecimentos espero que possa ter ajudado os irmãos em alguma coisa do do Tchau, tchau.